Oi gente, eu sou a Jennifer, estou aqui com a Letícia e com o Lucas. Nós somos acadêmicos da Faculdade Estácio de Sá e estamos aqui em Forte de Coimbra. E convidamos vocês para nos acompanhar nessa série do programa Conheça o Seu Exército. Vejam conosco! Legenda Adriana Zanotto O programa Conheça o Seu Exército começa no Comando Militar do Oeste, em Campo Grande. Entre os dias 14 e 18 de junho de 2021, acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Faculdade Estácio de Sá participaram da experiência de conhecer o trabalho da força no Estado. Antes de dar início a esta jornada, foram realizados testes de Covid-19 para manter a segurança dos participantes. Todos testaram o negativo, claro, agora sim. No auditório do comando, após palestra do general José Santana Soares de Silva sobre o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro, foi dada a abertura oficial do programa. Seguindo o cronograma, no 20º Regimento de Cavalaria Blindado, recebemos uniformes e equipamentos para experienciar de perto a vida militar. Demonstrações da força-tarefa, dos meios de comando e controle do projeto CISFROM e das demais frações do regimento fizeram parte das atividades. Para dar continuidade, instruções de sobrevivência com direito à ração operacional, pista de cordas, tiro de ar comprimido e pista de combate localizada. Para materializar a satisfação que o 20º RCB teve em uns receber, os acadêmicos foram presenteados com uma singela lembrança do regimento. Segundo dia, com malas feitas e ansiedade no peito, nos direcionamos até o 3º Batalhão de Aviação do Exército. A bordo do helicóptero Puga, utilizado pelos militares em missão de busca e salvamento, tivemos a honra de sobrevoar a cidade morena e realizar todo o deslocamento até o 9º Batalhão de Engenharia de Combate em Akidawana. Aterrissamos em um percurso diferente, cheio de histórias de homens e mulheres que dedicaram sua vida à água. Na primeira parada, assistimos a uma demonstração da operação da portada pesada Ribbon Bridge, lançamento da passadeira de alumínio, que tem como missão a execução das operações de transposição de cursos de água. Vivenciamos na prática os procedimentos adequados para a realização dos transportes. Ainda sobre as operações desenvolvidas pela Engenharia do Exército Brasileiro, nos foi apresentada uma exposição de material de mergulho e detectores de milhas. Localizado no Batalhão, o Museu Marechal José Machado Lopes carrega materiais históricos da participação da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. No espaço cultural, se encontra exposto o maior troféu de guerra capturado no contexto da rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, a bandeira nazista. Dentro da unidade militar, ocorreu em 2002 a criação de um importantíssimo monumento histórico em homenagem aos combatentes do batalhão que estiveram junto da FEB na Itália. Ainda no segundo dia, após um almoço delicioso oferecido pelo nome do batalhão, seguimos viagem rumo à 18ª Brigada de Infantaria de Fronteiro em Corumbá. Durante o trajeto, fizemos uma parada no Morro do Azeite para conhecer a Maria dos Jacarés, local em que vislumbramos a imensa quantidade de jacarés que residem no quintal de Dona Maria, como ela os cuida com tanto afeto. Seis horas até Corumbá, mais especificamente no hotel da 18ª Brigada, onde se encerra mais um dia de bagagem de conhecimento. Terceiro dia, com o vento batendo no rosto, observamos o curso da água do Rio Paraguai, que banha, além do Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, o oitavo maior da América do Sul, e que nos fez conexão com o Forte de Coimbra. No desembarque, a energia histórica do lugar toma conta. O forte, agora menos frequentado, carrega o patriotismo, desde o estabelecimento das primeiras construções militares da área, para a garantia da defesa e soberania da fronteira oeste do Brasil. Seguindo para a Gruta Ricardo Franco, uma das maiores cavernas do estado de Mato Grosso do Sul, localizada no Pelotão Especial de Fronteira, o Forte de Coimbra. Na expedição, foram observadas características interessantes que a Gruta apresenta, com destaque para a fauna, a geologia, a história e a beleza. O terceiro dia teve fim com a contemplação do pôr do sol no Mirante, retratando a paisagem vista de cima do Rio Paraguai e concluindo a primeira parte da visita ao Forte. O Forte foi fundado em 13 de setembro de 1775 pelo capitão Matias Ribeiro da Costa, que havia sido incumbido pelo governador da Capitania de Mato Grosso, Luís de Albuquerque Pereira de Mello e Cáceres, da missão de instalar uma fortificação no curso médio do Rio Paraguai. Tal instalação objetivava garantir a coroa portuguesa posse das terras a oeste do Rio. Ao longo de sua história, o Forte de Coimbra foi alvo de dois ataques estrangeiros. O primeiro, em 1801, ocorreu sob o comando do Coronel Ricardo Franco de Almeida Serra. Naquela oportunidade, o forte estava sendo reerguido em alvenaria e pedra. O segundo ataque ocorreu em 27 de dezembro de 1864, no contexto da Guerra da Tríplice Aliança. Naquele momento, o Tenente-Coronel Hermene Gil do Porto Carreiro, que se encontrava em visita de inspeção à Praça de Coimbra, assumiu heroicamente o comando dos 149 homens existentes na guarnição e organizou a defesa da posição. Destaca-se o significado histórico e religioso da padroeira do forte, Nossa Senhora do Carmo, que exerceu papel encorajador nos dois combates. Acreditando-se a ela, o milagre de ter salvado as guarnições do forte. Com o fim da guerra, em 1870, o Forte de Coimbra foi reocupado e reconstruído. Em 2002, a subunidade recebeu a denominação histórica de Companhia Porto Carreiro. Anos depois, em abril de 2017, a terceira Companhia de Fronteira de Forte de Coimbra foi desativada, tornando-se um pelotão especial de fronteira, onde terminamos nossa passagem pelo programa. Trazendo na bagagem a experiência de conhecer o passado histórico de Forte de Coimbra, desde seu decisivo papel na defesa e consolidação da fronteira, até hoje, no desempenho das atividades da Força no Pantanal. Com isso, fica o nosso agradecimento pela oportunidade de fazer parte deste programa, que nos trouxe transparência de um regime de disciplina e dedicação por parte de todos os integrantes do Exército Brasileiro. Mas também o amor e a felicidade de cada um deles em exercer o seu papel como militar. Procurar expressar as contingências que os militares vivenciam ao longo da carreira e conhecer de perto a história de homens e mulheres que dedicam sua vida à proteção da nação, consolida o sentimento de admiração e gratidão, no qual serão iminentes em nossa caminhada profissional, enquanto comunicadores. Sem dúvidas, não tivemos toda a perspectiva da Força Terrestre Brasileira, mas somente uma pequena amostra das vicissitudes pelos quais passam os militares foi necessário para perceber a prontidão daqueles que se dedicam todos os dias ao serviço da pátria. Muito boa guarda! Voltarão! Brasil!